Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o missionário Cleiton Santos. Que Deus abençoe a sua vida. É uma alegria estar aqui novamente para trazer a poderosa palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, quero convidar você a ser um inscrito. É só clicar nesse botão vermelho que está aqui embaixo. Em seguida, meu irmão, deixe o seu like, curta esse vídeo. Assim você está dizendo para o YouTube que esse vídeo é bom, que esse vídeo é relevante. Assim a plataforma manda para mais pessoas e mais vidas serão edificadas pela palavra que vamos estar pregando aqui hoje, tá bom? Hoje vamos estar falando sobre três senhores que precisam morrer em sua vida. Meu irmão, se um desses senhores aqui, com esse minúsculo, né? Se um desses senhores estão reinando em sua vida, tire do trono hoje. Não seja dominado, não seja controlado por nenhum desses senhores aqui, porque isso pode te levar à ruína espiritual, ao mal espiritual, tá bom? Mas antes de entrarmos aqui no assunto de nosso vídeo, gostaria de avisar, se você ainda não sabe, nós estamos agora de forma oficial anunciando, irmãos, dois cursos que são bênção. Um é sobre interpretação bíblica e o outro é para pregadores. Você pode estar conhecendo esses cursos que são uma bênção. Eu conheço o professor. Você pode estar conhecendo aqui na descrição. Comece a estudar. Já tem muita gente do canal estudando, fazendo as aulas e sendo abençoados, tá bom? Então conheça. Nós estamos deixando aí à sua disposição. Então, você tem aí essa opção para estar estudando e estar aprendendo na palavra de Deus. Muito bem, vamos lá para o assunto de nosso vídeo. Irmãos, simplesmente nós não podemos ter outro senhor na nossa vida fora de Deus. Nós não podemos colocar nada e nem ninguém para ser senhor sobre nós. Irmãos, nós fomos feitos para ter unicamente um senhor, Deus. E quando Deus pede isso, não é porque Deus é egoísta, Deus quer toda glória só para ele. Não, não é isso. Quando Deus quer ser o nosso único senhor, Deus está nos fazendo um bem. Porque nós só somos felizes de verdade, tendo unicamente Deus como nosso único senhor. Irmãos, é só olhar para o passado. A época em que a gente tinha um monte de senhor nos dominando, nos governando. Muitos de nós faziam do nosso próprio eu um senhor e a gente tinha uma vida desmantelada. Era um desmantelo, uma vida horrível. Ou seja, eu e você fomos feitos, fomos feitos por Deus para ter unicamente ele como senhor. A nossa vida só presta quando a gente só tem um senhor. E esse senhor precisa ser o criador dos céus e da terra. Ele precisa nos dominar, precisamos ser servos. Quando Deus quer ser o nosso único senhor, é Deus preservando a nossa vida. Porque Deus sabe que a gente quebra a cara bem quebrada quando a gente coloca algumas coisas para ser senhores em nossa vida. E o primeiro senhor que precisa morrer na sua vida se ele estiver reinando é o dinheiro. Meu irmão, o dinheiro não pode ser senhor sobre a nossa vida. Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. O próprio Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 6 e versículo 24. Meu irmão, tem gente que já fez do dinheiro o seu senhor e nem percebe. A pessoa não tem dinheiro, mas o dinheiro tem ela. Não é errado você ganhar dinheiro, não é errado você trabalhar, mas o errado é você deixar o dinheiro ter você. Porque quando o dinheiro tem a pessoa, quando o dinheiro já se tornou um senhor na vida dessa pessoa, essa pessoa entra até mesmo em situações vergonhosas para ganhar dinheiro. Quando a pessoa fez do dinheiro o seu senhor, essa pessoa se torna estável. Nós estamos falando de um senhor que é totalmente estável. Uma hora o dólar está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Uma hora o país está crescendo economicamente, outra hora está caindo. Ou seja, se você faz do dinheiro o seu senhor, você vai ser também estável. Se você tiver muito dinheiro na conta, você dorme feliz. Se você não tem nenhum real na conta, você não dorme bem. Ou seja, isso é fazer do dinheiro o seu senhor. E quando o dinheiro se torna senhor da vida da pessoa, essa pessoa se torna estável. Ela precisa do dinheiro para ficar bem. Ela precisa do dinheiro para dormir bem. Ela precisa do dinheiro para ser realizada. E isso é fazer do dinheiro um senhor. Você pode estar lendo 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 e 10. Você vai ver que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você pode ter dinheiro, mas não pode amar o dinheiro jamais. Essa é uma recomendação da palavra de Deus. E se você está tendo o dinheiro como senhor de sua vida, tire hoje ainda. Amém? E a segunda coisa que não pode ser senhor sobre a nossa vida é a natureza carnal. Irmãos, nós somos crentes. Temos o Espírito Santo. Estamos na presença de Deus. O nosso nome está escrito lá no livro da vida. Mas nós não podemos, em hipótese alguma, ter a nossa natureza carnal como senhor. Tem gente que tem a sua natureza carnal como senhor na sua vida. Faz tudo o que a natureza velha pede quando a palavra de Deus fala dessa velha natureza. A Bíblia diz que ela precisa estar crucificada. A Bíblia diz que os que são de Cristo crucificam os seus desejos carnais. Abrem mão desses desejos para fazer a vontade de Deus. Eu estou deixando aqui umas referências no vídeo para vocês lerem. Faça a leitura. Reflita sobre esse assunto. Porque não podemos, de jeito nenhum, ter a nossa natureza carnal como um senhor na nossa vida. Amém? Precisamos ter Deus como aquele que nos rege, como aquele que nos controla, como aquele que é o nosso dono. Porque ele é mesmo. A palavra de Deus nos diz que nós fomos comprados, irmãos, e por um bom preço. Jesus morreu para termos salvação, para termos vida eterna. E isso é uma benção. Então não permita que esse segundo senhor reine em sua vida. Leia as referências que apareceu aí no seu vídeo, tá bom? Faça uma leitura cuidadosa e reflita sobre o assunto. E o terceiro senhor que queremos estar apresentando aqui é o sistema mundano. Meus irmãos, existe um sistema mundano controlado pelas trevas que tem levado muita gente para o abismo. E você não pode permitir que esse sistema mundano seja senhor na sua vida. Nesse sistema caído, nesse sistema mundano mesmo, controlado pelas trevas. Satanás tem levantado pessoas para defender bandeiras erradas, para dizer o que é certo, para dizer o que é errado. E você não pode permitir que esse sistema opere na sua vida. Hoje, o que diz para nós o que é certo e o que é errado é a palavra de Deus. Nós não seguimos mais o curso desse mundo. Nós não seguimos mais as trevas. Não, pelo contrário. Veja o que está escrito em Efésios 2 e 2. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O espírito que agora controla, preste atenção, que agora controla os que desobedecem a Deus. Eu e você saímos desse sistema caído. Hoje estamos na presença de Deus e precisamos valorizar isso. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Vamos fazer um vídeo, qualquer hora, falando só sobre esse sistema mundano que tem por pai o próprio diabo. Qualquer hora fazemos um vídeo sobre esse assunto. Mas, enfim, eu acredito que todo mundo está entendendo. Você não pode mais andar segundo o curso desse mundo. Porque quem anda segundo esse sistema caído não pode agradar a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que se alguém está em Cristo, deve andar como Cristo andou. E não segundo aquilo que estão ditando hoje em dia como certo, como errado. Satanás tem levantado pessoas até influentes mesmo para encabeçar esse sistema, para levar pessoas para a ruína eterna. Ou seja, tenha Deus como seu Senhor, que vai ficar tudo bem para você. Amém? Glória a Deus. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Uma palavra simples, rápida. Mas eu acredito que esse vídeo é um alerta de Deus para a sua vida espiritual. Então, se você tem um desses senhores aqui reinando na sua vida, mate em sua vida a partir de hoje. Tire de sua vida. É o dinheiro. É a sua natureza carnal. Busque ser cheio do Espírito Santo. É o sistema mundano. Você anda segundo o curso desse mundo. Ande agora segundo a Bíblia Sagrada. Segundo a palavra de Deus. Que pode ter certeza que você se dá muito bem. Tá bom? Quero te convidar agora para nós orar. Vamos terminar esse vídeo orando no nome de Jesus. Vamos falar com o nosso Deus. Se você ainda não faz os cursos que anunciamos, faça. É uma bênção. Tem muita gente estudando e dando testemunho. Conheça aqui na descrição desse vídeo. Assim que terminar aqui o nosso momento de oração. Tá bom? Vamos orar. Convide aí a sua família para a frente da televisão. Vamos agora falar com o nosso Deus no nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós lhe agradecemos pela sua palavra. A sua palavra que nos tem alertado. Nós lhe agradecemos pelo fato do Senhor ser Deus sobre a nossa vida. Pelo fato do Senhor ser o nosso único Senhor de verdade. Nós lhe agradecemos. Nós lhe agradecemos, meu Deus, quando nos cobra o primeiro lugar em nossa vida. Porque, na verdade, o Senhor está querendo é o nosso bem mesmo. O Senhor está exalando em nossa vida. Porque é a partir do momento, meu Deus, que temos o Senhor como único em nossa vida. Como o nosso único Senhor. É a partir desse momento que, de fato, temos uma vida abundante. Temos uma vida feliz. Temos uma vida de paz. No nome de Jesus, que onde essa palavra venha a chegar, a vida sejam transformadas, edificadas, orientadas, instruídas pelo poder da sua palavra. No nome de Jesus Cristo, meu Deus, nos ajude a cada dia a continuar dando primazia para o Senhor. A colocando o Senhor em primeiro plano, em primeiro lugar. Nos ajude a viver segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Não segundo a nossa vontade. Porque quando andávamos segundo o nosso desejo, segundo os nossos pensamentos, a nossa vida era uma ruína. A nossa vida, meu Deus, era um desmantelo. Mas hoje, tudo se fez novo para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoe a todos que vão receber esse conteúdo. No nome de Jesus, eu lhe agradeço por ter me dado essa oportunidade de pregar para tantas pessoas agora. No nome de Jesus, eu lhe agradeço agora e sempre. Nós lhe agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus continue nos abençoando. Se você ainda não curtiu o nosso vídeo, curta. Assim você ajuda esse vídeo a chegar um pouquinho mais para frente e alcançarmos mais vidas. Aguarde o vídeo de amanhã, tá bom? No nome de Jesus, eu aguardo vocês aqui às 18 horas. Como sempre, muito obrigado pelas orações. Sou muito grato a Deus pela vida de cada um de vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe a sua vida e até amanhã. A parte do Senhor e que Deus nos abençoe.